Salva nosso Pai Oxalá! Oxalá meu Pai Venha me ajudar Não deixa a humanidade No abismo se afundar Não deixa a humanidade No abismo se afundar O mundo está marchando Para a destruição Só se fala em drogas Violência e ambição Do jeito que vai Não podemos suportar Mas por favor meu Pai Venha nos salvar Mas por favor meu Pai Venha nos salvar Oxalá meu Pai Venha me ajudar Não deixa a humanidade No abismo se afundar Não deixa a humanidade No abismo se afundar A força do Senhor O Senhor e de todos os orixás Dá a humanidade Tranquilidade e paz Fazer com que os homens Esqueçam as maldades Aperte a sua mão Com amor e humanidade Aperte as suas mãos Aperte as suas mãos Com amor e humanidade Oxalá meu Pai Venha me ajudar Não deixa a humanidade No abismo se afundar No abismo se afundar É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar, é Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar, é Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. É Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar, é Oxalá que governa o mundo, só ele pode governar. As oliveiras pediu ao Senhor do mundo que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou. Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou. Como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá em seu Congam. Como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá em seu Congam. O Oxalá das oliveiras pediu ao Senhor do mundo. O Oxalá das oliveiras pediu ao Senhor do mundo. Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou. Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou. Como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá em seu Congam. Como é lindo o Oxalá, como é lindo o Oxalá em seu Congam. Saravam Oxalá! Meu pai Oxalá, tenha pena de nós, tenha dor Meu pai Oxalá, tenha pena de nós, tenha dor Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores Oxalá, meu pai, aceita essa romania Oxalá, meu pai, aceita essa romania Seus filhos que moram, hoje meu pai não pode vir todo dia Seus filhos que moram, hoje meu pai não pode vir todo dia Meu pai Oxalá, tenha pena de nós, tenha dor Meu pai Oxalá, tenha pena de nós, tenha dor Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores Oxalá, meu pai, aceita essa romania Oxalá, meu pai, aceita essa romania Seus filhos que moram, hoje meu pai não pode vir todo dia Seus filhos que moram, hoje meu pai não pode vir todo dia Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá 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 Sarava Oxalá Sarava Oxalá Sarava Oxalá Sarava Oxalá Ilê 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 É pra quem tem fé Ilê 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 É pra quem tem fé Se você é de um Ilê Ou se tem seu próprio Ilê Em toda religião tem que ter amor No coração Ilê 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vamos saindo real E aí E aí E aí E aí Salva Pai Oxalá! Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Quem está cantando vai chamar o toque, beleza? Eu já chamei, ele chamou, é melhor a pessoa chamar, não é verdade? Ele estava rufando, mas nós estávamos iniciando. Então vocês são babateados. Vamos deixar a pessoa, né? A pessoa que vai cantar vai entrar. Aí a gente... Salve nosso pai Oxalá! Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José. Ou seja, tudo que Deus quiser. Jesus, Maria, José. Ou seja, tudo que Deus quiser. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, mulher Você dá tudo que Deus quiser Jesus, Maria, mulher Você dá tudo que Deus quiser Divino é viver no céu Divino é viver no mar Divino é viver cantando no mundo Lindo de Oxalá Divino é viver no céu Divino é viver cantando no mundo Lindo de Oxalá Oxalá, meu Pai Venha nos ajudar Venha nos ajudar A força, meu Pai Que abençoe esse coração Oxalá, meu Pai Venha nos ajudar Venha nos ajudar Que abençoe esse coração Divino é poder viver Divino é poder cantar Divino é viver cantando no mundo Lindo de Oxalá Lindo de Oxalá, meu Pai Venha nos ajudar Venha nos ajudar Venha nos ajudar A força, meu Pai Que abençoe esse coração Oxalá, meu Pai Venha nos ajudar Venha nos ajudar A força, meu Pai Que abençoe esse coração Oxalá, meu Pai Oxalá, meu Pai Oxalá de Campa Oxalá, meu Pai Oxalá de Campa 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 Oxalá, Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá, Oxalá Avante, filho de fé Se ajo ele e peça pra Pai Oxalá Ele vai te ouvir e te ajudará Mas sem sua fé ele não pode te ajudar Avante, filho de fé Se ajo ele e peça pra Pai Oxalá Ele vai te ouvir e te ajudará Se a sua fé ele não pode te ajudar O alimento dos meus que é minha fé A sede dos meus que é minha fé Se fortaleça, faça união E peça Oxalá que ele te dá sua proteção Se fortaleça, faça união E peça Oxalá que ele te dá sua proteção Avante, filho de fé Se ajo ele e peça pra Pai Oxalá Ele vai te ouvir e te ajudará Mas sem sua fé ele não pode te ajudar Mas sem sua fé ele não pode te ajudar O alimento dos meus que é minha fé A sede dos meus que é minha fé Se fortaleça, faça união E peça Oxalá que ele te dá sua proteção Se fortaleça, faça união E peça Oxalá que ele te dá sua proteção Oxalá, meu pai Oxalá, Oxalá 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 Oxalá, din din Oxalá, tem dó de mim Oxalá, din din Oxalá, tem dó de mim 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 Oxalá, din din Oxalá, tem dó de mim Saladini, o saladin do, Saladini, o saladin do, Saladini, o saladin do, Tô alto das oliveiras, tô alto das oliveiras Eu venho a pobreira voar Voa, voa nas oliveiras, eu venho a pobreira voar Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa, voa, voa Uma pomeia, eu venho a oxalá Tô alto das oliveiras, tô alto das oliveiras Eu venho a pobreira voar Tô alto das oliveiras, tô alto das oliveiras Tô alto das oliveiras, eu venho a pobreira voar Tô alto das oliveiras, 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 Pai Oxalá, tu és a minha fé Louvemos a ti agora, ó meu Senhor Pai Oxalá, tu és a minha fé Louvemos a ti agora Ó meu Senhor Nesse momento esqueço de tudo Firma minha cabeça em nosso Pai Oxalá Deixo tudo do lado de fora Abro o coração pra te alvar a ti agora Nesse momento esqueço de tudo Firma minha cabeça em nosso Pai Oxalá Deixo tudo do lado de fora Abro o coração pra te alvar a ti agora Abro o coração pra te alvar a ti agora Abro o coração pra te alvar a ti agora Vou caminhando na estrada dessa vida Quem me protege é sete luzes de orixá Filhos de Umbanda, nossa fé é quem nos guia Nos caminhos de Aruanda, sob a luz de Oxalá Filhos de Umbanda, nossa fé é quem nos guia Nos caminhos de Aruanda, sob a luz de Oxalá Oxalá é Pai, Oxalá é Rei Divino Pai, divina a força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei Divino Pai, divina a força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sob a luz de Minha lei Vou caminhando na estrada dessa vida Quem me protege é sete luzes de orixá Filhos de Umbanda, nossa fé é quem nos guia Nos caminhos de Aruanda, sob a luz de Oxalá Vem me levantar, minha força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sob a luz de Minha lei Oxalá é Rei Oxalá é Rei Oxalá é Rei Divino Pai, divina a força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei Divino Pai, divina a força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei Divino Pai, divino Pai, divina a força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei Oxalá, meu Pai Oxalá Salá para nosso Pai Oxalá 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 Eu sou filho de Oxalá Eu sou filho de Oxalá O Umbanda O Umbanda Oxalá 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 Ele é o Rei dos Orixás Oxalá Ele é o Rei dos Orixás Eu louvo meu Pai Oxalá Com muito amor Com muito amor Com muito amor Oxalá A fé que me deixa de pé é te louvar É te louvar É te louvar Pai Oxalá Sua luz radia sobre mim Fico feliz por você olhar por mim Fico feliz por você olhar por mim Pensa, meu Pai Pensa, meu Pai Pai Com esse axé Eu posso afirmar Que eu Sou filho de Oxalá Que eu Sou filho de Oxalá Sua luz radia sobre mim Fico feliz por você olhar por mim Pensa, meu Pai Pensa, meu Pai Pensa, meu Pai Sua bandeira cobre os filhos do Oxalá Com esse axé Eu posso afirmar Que eu Sou filho de Oxalá Que eu Sou filho de Oxalá Que eu Sou filho de Oxalá Com esse axé Eu posso afirmar Que eu Sou filho de Oxalá Que eu Sou filho de Oxalá Meu Pai Oxalá Meu Pai Oxalá É o rei Venha me valer Meu Pai Oxalá É o rei Venha me valer Venha me valer Meu Pai Oxalá Meu Pai Oxalá Meu Pai Oxalá É o rei Venha me valer O velho Oborô, atoto Baluai Atoto Baluai, atoto Bapa Atoto Baluai, atoto é orixá Atoto Baluai, atoto Bapa Atoto Baluai, atoto é orixá Meu pai Oxalá é o rei, venha-me-barê Meu pai Oxalá é o rei, venha-me-barê O velho Omuru, Atutubaluá, e O velho Omuru, Atutubaluá, e Atutubaluá, e Atutubá, atutubaluá, e Atutubaluá, e Atutubaluá, e Atutubaluá, e Saraba Oxalá Oxalá, meu pai Chauê, papá Chauê, papá Babilé Chala de Campa Oxalá de trampa, rei de cronco, rei de pajé, rei na cruz, já é papai. Saravá nosso pai Oxalá, a minha vida o senhor que vai guiar, a minha vida o senhor que vai guiar. Saravá bate cabeça pra nosso pai Oxalá, a minha vida o senhor que vai guiar, a minha vida o senhor que vai guiar. Saravá bate cabeça pra nosso pai Oxalá, Saravá bate cabeça pra nosso pai Oxalá. Saravá bate cabeça pra nosso pai Oxalá, Saravá Oxalá.